Galera, mas hoje a galera veio em peso, estou aqui com o vendedor e as promotoras da Pipolândia, não é só pipoca, tem esquilho, tem muita coisa, um mix muito grande. E eu queria saber do Andy aí, Andy, o que você mais gostou da palestra? Bom, Daniel, primeiramente bom dia, eu queria agradecer aí pelo espaço que você cedeu aqui pra gente ter participado dessa linda palestra. O ponto que eu achei mais importante e crucial, primeiramente louvando a Deus, agradecendo a Deus, que foi um ponto muito bom. E a parte do trabalho em equipe, cross-media, como a gente pode expor o nosso produto dentro de uma área de venda, o que a gente pode aproveitar para uma outra área de venda. Como nós estamos hoje trabalhando com pipocas e uma linha de suco, então a gente hoje pode trabalhar muito bem o nosso espaço dentro da loja. como você citou, você citou alguns produtos aqui, como suco, onde a gente pode cadenciar com pipoca, pode cadenciar com esquilho, com salgadinho, na verdade. Então, tudo isso eu achei muito importante. E também agradecer aqui a oportunidade das minhas promotoras de poderem participar da ação. E aqui eu estou com a promotora. E aí, o que você mais gostou da palestra? Cita aí um monte de dois tópicos da palestra que você mais chamou a atenção. Eu gostei muito da trabalha em equipe. Trabalha em equipe. A gente tem que já trabalhar em edif, se ajudar um ao outro, ter mais a presidência de acolher, cuidar bem dos nossos clientes. Importante. Porque é muito importante isso e saber como lidar com o público. Com o público, é verdade. Não é fácil, né? É a parte que eu mais gostei. Obrigada. Eu estou aqui com a outra promotora. Qual é o seu nome? Eu sou a Eunice. Eunice. O que você mais gostou da palestra, Eunice? Eu gostei da palestra em toda, né? Apesar de ter sido um horário curto, mas foi muito proveitosa. Aprendi bastante e gostei muito também nessa parte de trabalhar em equipe, que é onde eu sozinha vou rápido, mas com a equipe eu vou. Vai mais longe. Perfeito. Parabéns. Parabéns, galera aí da Pipolândia. Abraço e muito obrigado. Obrigado. Finalizando aqui, mais uma palestra aqui com o Raimundo, ele que é o supervisor da FC Oliveira, Produtos Econômicos. Você gostou mais da palestra, Raimundo? Olha, o que eu mais gostei foi o contexto de tudo, tudo. Principalmente um ponto que eu fiquei bem atento foi na palavra direcionada a Deus, sabe? Muito importante. Isso tem muitas pessoas que ainda não chegou a esse ponto onde isso é a palavra de Deus. E você mostrou firme aí pra todo mundo. Beleza. Abraço. Abraço. Galera, eu tô aqui com o Robson. E ele que, além de ser repositor, é um ótimo lealtista e faz muito PDVDF. Robson, me cita um ponto que você mais gostou da palestra. Primeiramente, botar. Eu agradeço pelo convite. E eu gostei muito da parte relação-relacional. É uma ideia muito criativa. Fazer uma troca com os gestores de um trabalho fora da sua área em troca de um ponto. Isso eu achei muito interessante, que é difícil, ó, ver essa situação. Mas com essa forma, eu acho que a gente garante um ponto de forma mais fácil e eficiente com essa troca de via de mão dupla. Então, assim, tipo, você enche um ponto que não pertence a você em troca de um ponto extra. Que pertence a você. Sim, muito bem. E ganha... Trocar mão de obra por expositor e isso. É muito interessante. Um abraço e muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe.